Salve rapaziada, eu tô aqui com o Arthur, moleque de 7 anos Ele vai mostrar pra vocês como dar a lambreta do falcão, fechou? Vamos lá Arthur! Primeiro passo, você vai levantar a bola aqui Agora o segundo passo, você vai levantar a bola aqui e vai trazer o calcanhar